Vem seguindo a melodia no ritmo Hoje é dia de baile, um dia sensacional Prometi para a novinha, dá-lhe sequência de pau Uau, uau, 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 dá-lhe sequência de pau Vem seguindo a melodia no ritmo fatal Hoje é dia de baile, um dia sensacional Prometi para a novinha, dá-lhe sequência de pau Uau, uau, 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 dá-lhe sequência de pau